Dica de milhões pra você levar pra vida inteira Aplicador de fitas Da Adelbrais Depois você adquirir um desses Eu duvido você querer ficar sem um Gente, a praticidade é muito grande Pra você fechar suas caixas Pra você cortar suas fitas agora com precisão Nada de usar tesoura Olha só o bonitão aqui, tá vendo? Adelbrais presente em nossas vidas Com fitas, com colas E com aplicador de fitas Olha só, gente, como corta Com precisão As suas fitas ficam bem cortadinhas Nada de usar tesouras pra cegar as suas tesouras E quando você for pintar Aí suas paredes também fica mais fácil Pra você aplicar a fita E pra fechar as caixas, meu Deus, a praticidade é incrível Só Adelbrais pra nos ajudar Desse jeito, presente em nossas vidas Sempre com fitas, colas E com seus aplicadores incríveis Bem fácil de usar, eu vou te mostrar No vídeo como é fácil, depois que você Colocar a fita a primeira vez Aí sempre você vai saber como colocar As outras, mas é bem simples, tá? Bora ver? É muito bacana Eu tenho certeza que você vai correndo pra Adelbrais E vai querendo desse também Vem Olha só, gente Vem na caixinha Só você abrir a caixinha Dentro você vai encontrar as instruções Olha só o bonitão aí, gente Ele é leve, tá? Bem leve mesmo E olha só, Adelbrais Linda, né, pessoal? Aqui vem esse outro ganchinho Do aplicador E as instruções, tá? Então, é só você abrir E ver as instruções Mas não tem nada De bicho de sete cabeças É bem fácil pra você Colocar as suas fitas, tá? Você pode colocar a fita crepe A fita que você quiser Eu vou usar a fita crepe 750 da Adelbrais Pode ser fita imobiliária Ou outro tipo de fita, tá? Abrir, né? Vou deixar assim a fita Agora você vai colocar a fita Nessa posição, tá, gente? Olha Tá vendo? Fica pro outro lado É só você prestar atenção No vídeo que fica melhor Esses ganchinhos Você vai travar Na parte de baixo, tá? Você desce ele Trava Coloca esse outro ganchinho Aí no meio Prendendo a fita E trava também Tudo isso você vai encontrar No manual de instruções Colocou, travou Soltou O outro gancho Que você tinha travado Agora a fita está Bem justinha aí Bem presa Olha só Gira E aí, olha Do outro lado do rolinho Você vai puxar a fita A cola da fita Tem que estar em direção Ao cabo Que você segura Tá? Porque senão vai prendendo O rolinho Então, olha só A fita O adesivo Tem que ficar em direção Ao cabo Pra não grudar No rolinho E olha só Tá vendo só? Fácil demais Agora é só você Fechar suas caixas Com praticidade Rapidez E também Você corta As suas fitas Toda vez que você quiser Gostou? Então corre Pra Adeobras Conheça todas As suas fitas Colas E os aplicadores Que tem por lá E as suas fitas E as suas fitas E as suas fitas